Hello everyone! Você sabe o que significa carry out? Carry out significa fazer e terminar uma tarefa ou uma atividade. Também pode significar carregar algo para fora de outra coisa ou obedecer ordens. Então vamos ver alguns exemplos? Listen and repeat. Ela realizou um experimento em seu laboratório. She carried out an experiment in her laboratory. Por favor, realize a pesquisa assim que puder. Please carry out the survey as soon as you can. Please carry out the survey as soon as you can. O trabalho foi realizado por um construtor local. The work was carried out by a local builder. The work was carried out by a local builder. Very good! Very good! Faça agora uma frase parecida com essas acima e usando carry out nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis. Basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço e see you next class!